Você é um empata primitivo, ou um empata evoluído. Isto é como saber a diferença. Tudo requer prática, seja andar de bicicleta, tocar Beethoven no piano, ou tentar aprimorar seus instintos. Nesse cenário, até a empatia precisa de prática e dedicação para evoluir. O que precisamos fazer no começo, é decidir como deve ser nosso estado emocional. Definição de empatia. Imagine estar em uma sala cheia de pessoas. Quando você entra naquela sala, a empatia seria a mudança sutil em seu estado emocional. O clima da sala influenciaria seu humor, e você pode até se conectar com alguém em um nível extremamente energético. Se você também sentir energias positivas ao seu redor, e geralmente elevando o ambiente, você se encontrará passando por uma ressonância empática. Essa habilidade, que faz você entender a variedade emocional de outro ser vivo, é o que é a empatia. Isso não é tudo. Sabe-se que as pessoas usam música em plantas, para garantir um crescimento mais rápido. Em alguns casos, os humanos também foram receptivos à situação dos animais, e esse sentimento foi mutuamente recíproco. Quem são os empatas? Um empata é basicamente qualquer um que seja humano. Com isso, queremos dizer alguém que conhece, e entende o sofrimento, e a dor que um ser humano sente. Eles são extremamente sensíveis, e estão em contato com o ambiente. Os psicólogos costumam usar esse termo, para descrever alguém que se sacrificaria abnegadamente, para aliviar a dor de outra pessoa. É verdade que todos nós temos essa qualidade dentro de nós, entre outras como amor, carinho, paixão, etc. Como escolhemos lidar com isso, como escolhemos trabalhar com isso, é o que nos diferencia. Um empata entende as emoções de outro ser simplesmente colocando-se no lugar dele. Não pense por um momento que você será capaz de entender, o que a outra pessoa está passando apenas ouvindo a você precisa, se colocar de todo o coração nessa posição. Empata primitivo versus empata evoluído. O empata primitivo. Como o nome sugere, as pessoas com essa forma de empatia, não são capazes de controlar o que sentem, ou como se sentem. Muitas vezes, eles podem ficar sobrecarregados com o número de emoções, que sentem em um determinado ponto. Mas, isso também nos coloca em risco de serem manipulados, pois são bastante vulneráveis a fortes ataques de energia. Curiosamente, eles podem não acreditar que são empatas, eles preferem considerar isso uma mudança mínima, que não os afeta muito. Os empatas primitivos geralmente precisam ser cuidados, porque não conseguem processar adequadamente todas as suas emoções. O empata evoluído. Este é exatamente o oposto, onde o indivíduo sabe com quais energias jogar. Eles aceitaram de bom grado esse papel, e estão ansiosos para perfurar, e escolher as emoções, para trabalhar com o que sentem melhor. Ser um empata evoluído, vem com a compreensão, de que a emoção de alguém, só pode ser importante para nós, se a interpretarmos dessa maneira. Podemos facilmente optar por processar nossas emoções adequadamente, se a intenção estiver presente. Então, no momento em que chegamos a um acordo, sobre o que sentir e, como, nossa coerência cérebro-direito, cérebro-esquerdo, coração, evolui. Um empata de sucesso é um médico, que traçou sua jornada pela profissão médica sem nenhum defeito. Pois, um médico não pode simplesmente ser empata com as condições das pessoas ao seu redor, ele também tem que mostrar compreensão intelectual. E, finalmente, os dois polos precisam ser unidos por empatia solidária. Só então eles serão capazes de administrar suas emoções com cuidado. Então, qual você é? Um empata primitivo ou evoluído? Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. Gratidão.